Agora vamos falar dos lofoforados, e os lofoforados são um grupo bastante enigmático de animais que compreende quatro filhos, isso de acordo com as filogenias recentes. Até o ano passado, contava apenas com três filhos, que eram forônida, braquiópoda e briozoa. Esses animais todos, esses três filhos, forônida, braquiópoda e briozoa, têm o corpo dividido em três regiões, sendo que a primeira região é muito discutível, é um epístoma, que é muito curto. Aí depois tem o mesossomo, que é a segunda região, e o metassomo, que é a terceira. O mesossomo forma o lofóforo, que é um conjunto de tentáculos ciliados e ocos internamente, onde vai haver uma câmara celômica. Então eles não são simplesmente ocos, eles têm um celoma interno, que é o celoma do próprio metassomo, ou seja, é a metacélio. E a terceira região do corpo, que seria a pós-lofóforo, é o chamado metassomo, e que também contém o celoma. Na verdade, esses animais têm posição muito, muito enigmática, porque desde o início suspeita-se que eles sejam deuterostômicos. Isso agora está descartado. Mas durante muitos anos eles foram considerados deuterostômicos. achava-se que a clivagem era radial. Aí falavam, mas não é exatamente radial. Ela, então, é uma radial, desculpa, então é uma radial modificada. Hoje, alguns consideram-se que tenham a clivagem espiral, enquanto outros têm clivagem radial. Então há uma certa discrepância aí entre os grupos. Por eles terem essa clivagem radial e por terem o corpo que talvez alguns considerassem dividido em três regiões e cada um com um celoma, e eu falo que talvez alguns considerassem, porque a primeira região é muito, muito curta, no epístuma, e muitas vezes considera-se que é meio forçação de barra dizer que tem uma região ali, que aquilo corresponde a uma região. Mas, de qualquer maneira, por terem clivagem radial e por talvez terem o corpo dividido em três regiões, esses animais foram considerados como deuterostômicos. Lembrem aquilo que eu falei para vocês na aula de introdução à bilatéria. Se há três câmaras celômicas, isso imediatamente desperta um gatinho nos uólogos e fala que esse animal é deuterostômico e a produção do celoma é por enteroceria. Três câmaras celômicas. Bem, hoje, os lofoforados não são mais considerados deuterostômicos, eles são considerados protostômicos, um grupo próximo, anemertínios, anelídeos e moruscos, então no grupo dos lofotropozoa, lofo é exatamente pelos lofoforados, e a posição deles ainda é bastante discutível e com relação a eles incluírem o quarto filo ou não. Esse quarto filo que eu estou incluindo agora na aula é o filo camptozoa ou entoprócta. Então, esse quarto filo, ele não tem celoma, são animais acelomados. E por causa disso, considera-se que ele não tem o lofofor. Se lofofor, por definição, é uma coroa de tentáculos que são ocos, como a câmara celômica no seu interior, se o animal não tem essa câmara celômica, ele não pode ser chamado de lofofor. Apesar de ser uma estrutura bastante semelhante. Mas, essa filogenia recente colocou o escampozoa dentro de lofoforata, e por causa disso, então, eu incluí esses animais na aula só para vocês ouvirem falar alguma coisa deles no curso. Então, mais uma vez, dúvidas que apareçam podem ser tiradas pelo grupo de invertebrados no Facebook ou, então, pelo meu e-mail, nogueira.ib.usp.br Então, os lofoforados, de maneira generalizada, então, tentando falar de todos os filhos ao mesmo tempo, que características é que reúnem esses animais? Já disse para vocês que é a presença de um lofofor. Mas também já disse para vocês que dos quatro filhos aqui considerados, três têm as características que tudo bem, que a gente considera que são características de lofoforados. O quarto não tem. Campozoa não tem a maioria dessas características que a gente vai discutir. Mas, só para localizar, então, esse grupo, os lofoforados, eles estão aqui, de acordo com essa filogenia recente, então, inclui o filo briozoa ou ectoprocta, os dois nomes são válidos, o filo campitozoa ou entoprocta. Isso por quê? Porque o ânus, em briozoários, é fora da coroa de tentáculos. Então, ecto, fora, procto, ânus. Em campitozoa, o ânus é dentro da coroa de tentáculos. Então, ento, dentro, procto, ânus. Além de dois outros filos, braquiópoga e forônida, são dois filos relativamente pequenos. Como eu disse anteriormente, entoprocta ou campitozoa não era considerado um lofoforado até tempos muito recentes, até a filogenia que acabou de sair aqui. Sempre houve discussão, mas havia um consenso de que, por serem acelomados, eles não poderiam estar nesse grupo e eles não eram sequer tratados em invertebrados. Hoje, como eles estão incluídos em lofoforata nessa filogenia recente, então vocês vão ouvir falar um pouco desses animais, mas é de uma maneira bem simples, bem rápida. Então, todos os lofoforados, exceto o campitozoa, todos eles vão apresentar corpo dividido em duas ou três regiões. Duas ou três, por quê? Porque duas a gente tem certeza. A terceira, que seria a primeira, esse epístoma, é muito, muito, muito reduzido. É discutível se tem alguma cavidade dentro dele, que pudesse ser a primeira câmara cerômica, mas, de qualquer maneira, como eles eram considerados com clivagem radial e como se considerava que talvez pudessem ter três regiões, então esses animais acabaram sendo considerados como deuterostomos. A primeira região, essa que eu falei que em muitos casos é forçação de barra, até se considerar que ela esteja presente, é a região do epístoma e equivale ao protossomo. Lembro para vocês que os animais, então, que têm aquele celoma tripartido, considera-se que eles têm o corpo dividido em três regiões. A primeira seria o protossomo, que tem uma câmara celômica, que é a protocele. Segundo seria o mesossomo, com a mesoceli. E o terceiro é o metassomo, com a metaceli. No caso, então, dos lofoforados, essa primeira região é bastante reduzida. O mesossomo, em todos os lofoforados, e esqueçam Campitozoa nesse momento. Em todos os lofoforados, Forone, Abraquiopoda e Briozoa, o mesossomo forma o lofóforo. E a mesoceli é a cavidade interna dessa coroa de tentáculos, desse lofóforo. E o resto do corpo? O resto do corpo é o metassomo, e que também vai ter uma câmara celômica própria. Campitozoa, em compensação, são acelomados. Então, nada disso vale para eles, como já falei. Presença, então, de um lofóforo. É típico de lofoforata. É daí que vem o nome. E esse lofóforo é uma coroa de tentáculos, ocus. Internamente, eles vão apresentar uma câmara celômica, que é a mesocélio. O lofóforo é a região do mesossomo no corpo desses animais. Esses animais são césseis, eles são suspensivos, então são animais filtradores, e os três filos, Forone, Abraquiopoda e Briozoa, todos eles apresentam algum tipo de exoesqueleto. Campitozoa, não. Mas os três filos aqui apresentam algum tipo de exoesqueleto. Além disso, eles têm o trato digestório, então, todo o sistema digestório deles, ele é completo, vai haver anos, exceto a gente vai ver alguns braquiópodes que o perderam secundariamente. Mas há um ânus, esse ânus é em U, ou seja, a boca e o ânus são anteriores, só que, no caso de Briozoa, bem, no caso de Briozoa e de todos os outros, exceto Campitozoa, o ânus é fora da coroa de tentáculos, então o ânus é fora do holofóforo, em todos eles, Forone, Abraquiopoda e Briozoa, enquanto em Campitozoa, e isso é que dá o outro nome do filo, Entoprocta, esse ânus localiza-se dentro da coroa de tentáculos. A excreção é através de metanefrídeos ou selomodutos, mas muitas vezes eles não estão presentes, então acaba sendo tudo por difusão. Quando eles estão presentes, as aberturas, os nefridióporos, ou as aberturas dos selomodutos também, estão em posição anterior. E há uma grande discussão com relação ao tipo de clivagem, se é radial ou espiral. Como eu disse antes, considerava-se que era radial, mas não era exatamente radial, então, ah, é radial modificada. Hoje, há muita dúvida com relação a isso. Nos livros textos, eu consultei aqueles que eu consegui, os que estavam naqueles livros que foram disponibilizados no grupo de invertebrados, do Facebook, eu vi lá que, de maneira geral, se considera todos com clivagem radial, exceto Camptozoa, Camptozoa é espiral, e considera-se também que os forônida têm uma clivagem radial espiralada. Que raio venha a ser uma clivagem radial espiralada? Não me perguntem, porque realmente não tem nenhuma explicação para esse termo. Ou é radial ou é espiral. Não tem como ser radial espiralada ou espiral radialada. Não tem, isso é impossível. Mas é isso que está lá. Não está nos livros textos, mas trabalhos recentes que eu vi, consideram da seguinte maneira, briozoa é clivagem radial, forônida e braquiópoda é clivagem espiral. Então isso ainda não está nos livros textos, mas é o que é considerado. Bem, vamos começar a falar, e o primeiro dos filos é o filo braquiópoda. E aí vocês veem esse lindo desenho que é exatamente o que está aparecendo, um monte de braquiópodos. Ah, e são bivaldes. Não, isso não são bivaldes. Isso são braquiópodes. Uma convergência espantosa com bivaldes. Espantosa. Mas há algumas diferenças. Se vocês lembrarem de bivaldes, as duas válvulas de bivaldes eram direita e esquerda. E no caso de braquiópodes? No caso de braquiópodes, é dorsal e ventral. Além disso, a válvula dorsal geralmente é menor do que a ventral em braquiópodes e se encontra encaixada dentro da válvula ventral. Outra diferença. A válvula dorsal de braquiópodes apresenta uma estrutura interna calcária, que é o chamado braquídeo, que vai dar sustentação ao lofóforo, então que vai sustentar aquela coroa de tentáculos. E a quarta diferença é que a válvula ventral, então a válvula ventral de braquiópodes, além de ser maior, ela tem uma abertura posterior de onde sai um pedúnculo carnoso, que é o chamado pedículo, que o animal usa para se fixar ao substrato. Então há algumas diferenças importantes. Bem, os braquiópodes são animais exclusivamente marinhos, sempre. São solitários, mas eles podem formar agregados bastante grandes, como aquele que vocês viram na foto. E há poucas espécies atuais, mas esse grupo é muito importante no registro fóssil. Acredito que vocês tenham visto alguma coisa em páreo, porque esse grupo realmente é importante. Acredita-se que esses animais, eles sofreram muito por competição com os bivalves. Então há uma convergência realmente espantosa entre moluscos, bivalves e braquiópodes. E os moluscos, bivalves, ao surgirem, começaram a ocupar espaços que antes eram dominados por braquiópodes. É praticamente o mesmo misto ecológico, ambos são filtradores. E, de alguma maneira, os bivalves são mais bem-sucedidos, então venceram essa competição. E, por isso, nós temos hoje um parco-registro de braquiópodes vivos comparado com aquilo que eles foram no passado. Então eles foram realmente um grupo bastante significativo, mas que hoje contém poucas espécies vivas. Eles apresentam uma concha calcária bivalve, exatamente como moluscos bivalves. E vocês vão ver que aqui, como os pesquisadores muitas vezes eram os mesmos que estudavam moluscos e estudavam braquiópolis, a nomenclatura é exatamente a mesma. Então fala-se em perióstraco, fala-se em charneira, fala-se em epitélio do manto. Então a nomenclatura é a mesma utilizada para moluscos bivalves, o que, concordo, pode gerar dúvidas e confusões na medida em que nada aqui é homólogo. Tudo isso originou-se independentemente. Mas vai haver uma concha calcária bivalve que é secretada pelo epitério externo do manto. Vejam exatamente como envolve isso. O epitério interno do manto reveste uma cavidade, dentro da qual está o lofóforo, que é a chamada cavidade do manto. Olha como os nomes são os mesmos, realmente. É lamentável, mas é o que vocês veem na literatura. Então, o lofóforo, que é essa estrutura especializada para a captura do alimento, que é a derivada do metassomo, e que contém a metassérie, um celoma interno, dentro dos tentáculos. O lofóforo é bastante amplo, então uma coroa de tentáculos bem ampla. Cada lobo, então ele apresenta dois lobos, cada lobo é chamado de bráquio, e esses bráquios podem ser simples nas formas mais basais, ou podem ser muito enrolados, muito convolutos, às vezes até em espirais, de maneira a dar uma quantidade muito maior de tentáculos, o que garante um processo de filtração muito mais eficiente. Então, vocês veem aqui esquemas de brachiópodes. Aqui é um esquema, simplesmente um corte da superfície da concha. Vocês veem aqui o epitélio do manto, a epiderme. Esse epitélio do manto é que secreta a concha. Isso não ocorre em bivalves, mas ocorre em brachiópodes. É a presença de canalículos. Esses canalículos vão ter na ponta células secretoras, e essas células secretoras vão servir para continuar adicionando camadas de perióstrico, ou então camadas de calcário à concha, à medida em que ela cresce. Vai haver, então, um sulco, um epitélio do manto, e aí você vai ter epiderme, e aqui por dentro estaria a região da cavidade do manto. Nesse outro, você tem as válvulas representadas. Aqui uma vista superior. A válvula dorsal foi removida. Então, vocês veem que o espaço dela está aqui aberto, de maneira que se pode ver os órgãos internos. Essa é a válvula ventral, a que está aqui. Vejam que ela é maior do que a dorsal. Vocês podem ver pelo contorno. E, além disso, ela tem uma abertura posterior para a saída desse pedúnculo carmoso, que serve para fixação, é o pedículo. Vejam, de lado ela estaria aqui. Então, de lado, a válvula ventral com essa abertura para a saída do pedículo. E a válvula dorsal, que estaria encaixada aqui em cima. Essa válvula dorsal, ela vai apresentar uma estrutura calcária, como se fosse um estojo, digamos assim, mas é um suporte calcário, parte da própria concha, e tem o chamado braquídeo. E esse braquídeo é uma estrutura para dar apoio, para dar suporte ao lofóforo, para dar suporte a essa coroa de tentáculos. Vejam, nesses exemplos aqui, os braquídeos, que são exatamente os lobos do alofóforo, os braquídeos, eles são bastante desenvolvidos em espiral, nesse que está desenhado aqui, de maneira que sai uma grande quantidade de tentáculos. Nesse outro não é em espiral, mas é, de alguma maneira, também bastante sinuoso, dando origem a um número bastante grande de tentáculos. Então, como eu falei, a válvula dorsal é geralmente menor do que a ventral. Essa válvula dorsal vai apresentar um estojo interno, uma estrutura de calcário também, que serve para dar apoio ao braquídeo. Então, desculpa, serve para dar apoio aos bráquios. E ela, essa estrutura, é chamada de braquídeo. Então, é simplesmente o suporte, é o apoio do lofóforo. A válvula ventral, em compensação, é maior, tem a abertura do pedículo e a válvula dorsal está encaixada em cima da ventral. Então, a válvula ventral apresenta essa abertura posterior para a saída do braquídeo. E vocês vejam que delimitando toda a lateral entre as válvulas, existe um grande conjunto de cerdas e essas cerdas, elas delimitam duas aberturas, uma abertura inalante e a outra exalante. Essas aberturas é que vão direcionar o fluxo de água que passa pelo lofóforo. A articulação entre uma válvula e outra, entre a dorsal e a ventral, ela dá-se através de uma charneira, isso num dos grupos de braquiópodes, os chamados braquiópodes articulados. Então, vai haver uma charneira, mais uma vez, mesmo os nomes de moluscos. Ou então, e ou, porque pode haver os dois, vai haver musculatura abdutora e a adutora. Musculatura abdutora, vocês estudaram em bivalves, abre, ela abre a concha, então ela se prende aqui, quando ela contrai, ela puxa a válvula de cima, então ela abre, abdutora. E a musculatura adutora é a musculatura que fecha. E como eu já tinha falado então, vai haver cerdas em toda a margem aqui da abertura das conchas e essas cerdas delimitam aberturas inalante e exalante. Vejam aqui duas fotos e um esquema mostrando diferentes conchas de braquiópodes. Nessa que está aberta, vocês têm aqui uma charneira com encaixe do dente e aqui o dente do outro lado, exatamente mostrando essa articulação. Essa vocês veem na vista superior, as válvulas fechadas, vejam a válvula dorsal menor encaixada dentro da ventral e a ventral além de ser maior ainda tem a abertura do pedículo, a abertura para a saída do pedículo. Vejam que a válvula dorsal por dentro internamente, então seria aqui de baixo, vai apresentar essa estrutura calcária, cujo formato pode variar bastante, mas é uma estrutura calcária, parte da própria concha, não é separada, ela está grudada na concha, é parte dela. Essa estrutura é chamada braquídeo e serve para dar sustentação ao lofóforo. O corpo, então, apresenta um curto epístoma, como eu já falei, o epístoma é sempre curto e em muitos casos é até forçação de barra dizer que ele está presente, mas há um curto epístoma, o mesossomo é respeito ao lofóforo, então seria a segunda parte do corpo, epístoma, mesossomo e metassomo. O epístoma corresponderia ao prósomo, isso de acordo com aquela típica formação de seloma por enterocelia, então três câmaras selômicas e tal. Então o mesossomo ele corresponde ao lofóforo e o metassomo corresponde ao resto do corpo. A metassérie, ou seja, o seloma do mesossomo, ela vai ser bastante ampla e ela vai apresentar uma série de ramificações que penetram dentro do tecido do manto e vão nutrir essas células. Vai haver um sistema emal, mas esse sistema emal ele é aberto e é muito discutível se há coração e vasos ou se isso é tudo parte da metassérie, se isso é tudo parte dos canais selônicos, porque o sistema emal ele é aberto. Nos braquiópodes inarticulados, ou seja, aqueles que não têm charmeira, o ânus foi secundariamente perdido, então ele desapareceu. Eu já havia dito em outro ponto da aula que alguns braquiópodes não têm ânus que perderam secundariamente, então é o caso desses braquiópodes inarticulados. A reprodução é exclusivamente sexuada, esses animais não se reproduzem assexuadamente, as gônadas elas ficam no epitélio do manto, são animais dióicos, então machos e fêmeas, sexos separados, as gônadas como eu disse ficam no epitélio do manto e aí liberam os gametas junto com o fluxo exalante de água e a fecundação é externa na água do mar. Dando continuidade, vamos falar do segundo filo de animais lofoforados os chamados forônida são um grupo muito, muito pequeno não chegam nem a 20 espécies descritas e também eu não sei se tem alguém no mundo estudando lofoforados eu ouvi falar de uma pesquisadora há alguns anos não sei se ela continua ou não uma pesquisadora nos Estados Unidos que eu saiba nunca mais ouvi falar de ninguém que estudasse forônida. bem esses animais eles se caracterizam então por esse lofoforo o lofoforo ele pode ser mais simples vocês veem dois semicírculos ou começa a espiralar ou então vocês tem formas com o lofoforo muitíssimo mais desenvolvido e algumas onde ele tem um aspecto realmente espetacular são animais muito bonitos eles podem ser solitários ou coloniais esses que vocês estão vendo aqui esse é colonial vocês tem uma série deles aqui em volta os outros são solitários bem como eu disse é um grupo muito pequeno são cerca de 14 espécies divididas em apenas dois gêneros e são animais exclusivamente marinhos na maioria dos casos eles são coloniais então formam colônias por brotamento e eles vivem em tubos retinosos com partículas de sedimento aderida aí você fala mas qual é a diferença disso para um hidrosuário ou para para um crinidário em geral ou então até para a briozoa que vocês vão estudar hoje também olha nas minhas coletas eu já vi forônimos são raros mas eu já vi e quando você vê esse bicho você realmente pensa que são crinidários como é que você sabe que não são quando você cutuca um forônimo você vai lá tá lá com o teu estilete criando material vivo você vai cutuca o crinidário se for um crinidário ele só recolhe os tentáculos se for um forônimo ele recolhe também os tentáculos só que aí quando você vê ele continua recolhendo tudo ele recolhe o tubo também ele vai virando tudo para dentro e aí vira uma bolinha então aí é que eu sei que é um forônimo são animais realmente bastante interessantes até de ver o grau de desenvolvimento do lofóforo é variável conforme eu disse ele pode ir desde simplesmente um círculo de tentáculos até essas formas com uma espiral muitíssimo mais envolvida vocês veem aqui ou o representante que foi esquematizado aqui vocês veem como é elaborado o lofóforo deles reparem que o epístoma ou seja aquela região anterior é essa coisinha essa prateleira quase pouquíssimo desenvolvido e a boca fica nessa região aqui dentro do círculo de tentáculos o ânus em compensação está fora desse círculo de tentáculos bem o epístoma como eu falei ele é bastante reduzido o mesossomo ou seja a região mediana do corpo é restrito ao lofóforo isso como em todos os lofóforados e o metassomo forma o resto que é o tronco essa região comprida e uma ampola uma região bulbosa que é a extremidade posterior do animal a metacele ou seja o celoma do tronco mais a ampola ela vai ser dividida em quatro câmaras por mesentérios então vocês têm quatro câmaras longitudinais ser dividida em quatro por mesentérios e esses mesentérios vão segurar tubo digestivo vocês têm aqui traço ascendente e o descendente então como da boca sai um ramo descendente vai até o fundo da ampola e sobe e o ânus está lá em cima onde eu mostrei para vocês no slide anterior e também os mesentérios vão segurar vasos e vai haver um sistema emal nós vamos ver isso e esse sistema emal vai apresentar um vaso ascendente ou seja um vaso que leva o sangue até a coroa do lofóforo até a base do lofóforo depois vai ter um vaso em fundo cego que penetra dentro de cada tentáculo do lofóforo e aí voltando desse anel aqui ao redor da boca parte um vaso descendente que vem até a região aqui do fundo da ampola e aí vai haver uma rede de capilares e através dessa rede de capilares ele se une ao vaso ascendente portanto um sistema emal fechado então como eu acabei de descrever o sistema emal tem um vaso anelar na base do lofóforo ou seja ao redor da boca aqui na base da coroa de tentáculos vai haver vasos para dentro de cada tentáculo que termina no fundo cego e vai haver um vaso descendente que vai até o final da ampola sofre capilarização os capilares se unem novamente formam um vaso ascendente não há coração e a propulsão desse sangue é por células epitério musculares que estão na própria parede do vaso a excreção dá-se por um par de metanefrídeos que se abrem na região anterior da metaceli então na base do lofóforo basicamente o sistema nervoso vai ter um anel nervoso na base do lofóforo também com nervos para os tentáculos e para a musculatura do corpo e ao longo do tronco e ampola vai haver um a dois cordões nervosos longitudinais não há gânglios não há índice de metameria nem nada disso a reprodução é assexuada para o brotamento graças a isso pode-se produzir então colônias com um número muito grande de indivíduos e além do brotamento pode haver também fissão transversal ou seja o animal divide o corpo transversalmente e cada parte regenera o que estava faltando sendo que há uma altíssima capacidade de regeneração nesses animais a maioria é hermafrodita vai haver uma gônada que fica bem na região da ampola na região da extremidade posterior do animal e no caso da transferência dos espermatozoides ela dá-se principalmente através de espermatófilos e aqui vocês veem para concluir Forônida dois filmes extremamente dinâmicos desses animais vejam os tentáculos parece que faz tic 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 e aí vocês veem o vaso ascendente aqui vocês conseguem ver está um pouco claro mas vocês veem o sangue passando às vezes e aqui ele vai engolir esse pedaço de alga vamos acompanhar subiu ali no vaso ascendente e desceu o alimento aqui a alga ó sangue novamente indo lá você vê mais uma vez ó isso então é esse filme extremamente dinâmico outro igualmente dinâmico vai mostrar aqui nessa região esse é o vaso ascendente visto de frente vocês vão ver aqui o anel na base do lofóforo e talvez vocês consigam ver não sei se a resolução vai permitir mas os vasos em fundo cego que levam até a ponta dos tentáculos então vamos ver ó o sangue subindo no violino do vaso anelar e os tentáculos com tic 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 pronto já deu né ainda tem um monte mas é tudo a mesma coisa que o samba que é o sangue subindo o sangue subindo e o sangue subindo é um monte de porque o sangue subindo é um monte de um monte de pêssego subindo não foi e se ção tá